Abertura Saudações pessoal, o meu nome é Adsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje tenho para vos trazer Wolfenstein 2 da New Colossus Antes de mais, quero agradecer à Kinguin Portugal por me ter oferecido este jogo por isso Kinguin, muito obrigado O Wolfenstein 2 foi produzido pelos estúdios da Machine Games publicado pela Bethesda Softworks e lançado para PC, PS4 e Xbox One em Outubro de 2017 Mais tarde, será também lançado para a Nintendo Switch Esta é uma sequela de Wolfenstein da New Order e passa-se logo após o seu final BJ Blazkowicz está feito num 8 e felizmente, antes da explosão nuclear que ele tinha dado ordem de detonação os seus companheiros conseguem chegar a tempo de o salvar Após 5 meses em coma o navio nazi que eles tinham roubado é invadido pelos seus donos originais comandados pela Frau Engel que tem ressentimentos muito fortes pelo Blazkowicz dado que ele a desfigurou e matou o seu amor Bubi Ainda todo atordoado e com uns órgãos a menos o nosso herói matador de nazis monta-se numa cadeira de rodas e começamos a matar fascistas até que nos reagrupamos com o Cryso Circle e decide-se então entregarmo-nos para salvar a Caroline e o Wyatt O'Fergus mediante a nossa escolha Acontecem coisas que não quero fornecer spoiler Blazkowicz consegue andar outra vez e é matar nazis a torto e a direito Nota Matar nazis em 10 Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história Comecemos pelos gráficos O Alfenstein 2 mudou de motor de jogo e utiliza agora o aclamado Ideatec 6 de Doom O jogo corre unicamente em Vulcan o que o torna bem otimizado e com gráficos muito avançados O jogo por si só é belo se bem que retrata a opressão nazi A direcção artística segue as linhas de Wolfenstein da New Order só que tem um aspecto mais polido A nível técnico está irrepreensível e destaca os efeitos de partículas e de iluminação do jogo pois concede uma ambientação credível e realça muito mais os contrastes sociais desde guetos totalmente destruídos com muita poeira no ar Em certos casos tudo alagado e outros com um aspecto bastante próspero e com uma falsa alegria Mas é bastante recorrente cenários em que são edifícios de origem nazi com corredores muito iguais entre si o que causa alguma desorientação e o level design deste jogo deixa um pouco a desejar porque mesmo os cenários mais diversificados são um pouco confusos de explorar Não esquecendo que o U-Boat que é a nossa base é um autêntico labirinto Num modo geral os ambientes são muito detalhados as personagens são muitas e muito únicas mesmo os NPCs que temos muito pouco contacto são diferentes entre si Posto isto a nota que dou aos gráficos do Wolfenstein 2 da New Colossus é uma nota de 85 O Wolfenstein 2 é um FPS como sempre foi desde o Wolfenstein 3D Aqui continuamos a ser presenteados com uma jogabilidade frenética rápida, desafiante e divertida Isto é devido à sua bela execução e também à versatilidade que nos é concedida dão-nos a opção de escolher entre um bom leque de armas desde pistolas, metrilhadoras, lança-granadas e até armas lasers e entre uma direção mais furtiva com a opção de silenciar algumas armas e de atirar machados Todas as armas no jogo podem ser melhoradas com kits de upgrade que vamos encontrando pelo jogo Isto aumenta ainda mais as nossas opções de arsenal e como já acontecia no jogo anterior podemos manusear duas armas em simultâneo que podem ser iguais entre si ou não Graças a coisas que acontecem na história o Blazkowicz tem agora umas engenhocas que o tornam num autêntico Brutomontes numa em guia de ventilações ou num elevador graças a umas andas metálicas Isto facilita também alternar a nossa abordagem mediante as nossas necessidades Em contrapartida, notei que é um pouco complicado ser-se furtivo neste jogo pois rapidamente soa um alarme e também a verdade é que facilmente somos mortos Já em relação aos inimigos eles conseguem ser variados apesar de serem muito semelhantes entre si e a inteligência artificial é decente Posto isto, a nota que dou à jogabilidade do Wolfenstein 2, Daniel Colossus é uma nota de 90 O Wolfenstein 2 não se rege apenas a ter uma campanha tem também missões secundárias para fazer A campanha por si só é relativamente grande para um jogo linear mas como temos outras coisas acessórias para fazer demoramos um pouco a avançar Para além da campanha temos umas pequenas missões para fazer no U-Boat para ajudar os nossos camaradas e como recompensa recebemos o upgrade final para as nossas engenhocas que falei há pouco Também desbloqueámos outras missões onde voltámos a visitar locais anteriores para assassinar o Uber Commando naquela zona para libertarmos a América das forças nazis Graças a isto conseguimos explorar mais os mapas e conseguimos assim apanhar coisas que nos escaparam como colecionáveis, jornais, postais, entre outros Na verdade isto foi feito para entreter o jogador e para parecer que o jogo é grande Posto isto, a nota que dou a longevidade de Wolfenstein II da New Colossus é uma nota de 85 Em relação ao som há imensas coisas que devem ser destacadas As armas possuem todas um som forte e nítido e parece que a ação está-se mesmo a passar à nossa frente Os detalhes sonoros do ambiente são fenomenais e criam por vezes sensações de tensão principalmente quando ouvimos robôs ou inimigos grandalhões perto de nós A banda sonora é fantástica mais um excelente trabalho com a assinatura de Mick Gordon Wolfenstein é por natureza um jogo bastante potente mas as músicas elevam ainda mais a potência do jogo Já o voice acting é também bom um pouco exagerado em certas personagens mas num todo é bom Posto isto, a nota que dou a oção de Wolfenstein II da New Colossus é uma nota de 90 A história do Wolfenstein II é cheia de reviraboltas entre cadeiras de rodas, cabeças a rolar, naves espaciais, drogas, matar nazis alimentar porcos, grávidas a atirar granadas teorias da conspiração é mesmo um jogo com uma história única exagerada e agressiva Desde o início até ao fim do jogo dá-me-nos conta de ficar buquiabertos pois não nos acreditamos no que estamos a ver E as cutscenes, para além de muito bem feitas oferecem-nos um misto de drama com comédia Conversas muito sérias a serem interrompidas por alguém que usou fortemente a casa de banho ou então um diálogo em que no fundo vemos nazis a morrerem pulverizados e a andar em bicos de pés a tentar serem sorrateiros São estes momentos que tornam este jogo memorável E se algo vos pode parecer parvo ou demasiada ficção científica não se admirem Wolfenstein é mesmo assim Mas também tenho que admitir que em alguns momentos notamos que a ação está a ser forçada Alguns personagens são demasiado carismáticos tirando alguma credibilidade à cena e eu esperava um pouco mais do final do jogo Foi um pouco abrupto e desensabido Posto isto, a nota que dou à história do Wolfenstein 2 da New Colossus é uma nota de 85 Passemos agora à nota final que é fazer a média de todas as notas que fui dando ao longo desta análise Posto isto, a nota final que dou a Wolfenstein 2 da New Colossus é uma nota de 87 Escusar será dizer que é um jogo recomendado muito bem executado e merece a atenção de todos os jogadores Tenham é atenção que este jogo é de início ao fim muito agressivo e visceral Espero que tenham gostado desta análise Se sim, deixem o vosso gosto subscrevam o canal e se quiserem comprar o Wolfenstein 2 ou outro jogo qualquer comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto adsep Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem